O acidente foi próximo das 8h30 da noite nesta quinta-feira, no cruzamento da rua Itacolomi com Tocantins, área central da cidade. A polícia militar e os profissionais do SAMU foram acionados para o local. A batida envolveu uma moto e um jipe. O jipe foi retirado do local antes da chegada de nossa equipe. Os socorristas do SAMU prestaram atendimento para o condutor da moto, que recebeu o primeiro atendimento no local e, na sequência, foi encaminhado para o Hospital São Lucas em estado grave e desacordado. As causas oficiais do acidente ainda serão apuradas por autoridades competentes.